O meia noite é sacanagem, rola solto, vem, vai Carro com vidro fumê, ninguém sabe o que faz As que falam ser santinha, já praticam a modinha Em cima do caboclo e essas novinhas piram Meia noite é sacanagem, rola solto, vem, vai Carro com vidro fumê, ninguém sabe o que faz As que falam ser santinha, já praticam a modinha Em cima do caboclo e essas novinhas piram Senta, vai, senta, vai, no colinho do papai Ou senta, vai, senta, vai, no colinho do papai Senta, vai, ou no colinho do papai Tenta vai, ou no colinho do papai Olha o sumigão aí, show! O hoste no paredão, divulga o homem Olha o meu parceiro, neta de sonha O meia-noite a sacanagem rola, solto vem, vai Carro com vidro fumê, ninguém sabe o que faz As que falam sentantinha já praticam a modinha Em cima do capô que essas novinha pira Meia-noite a sacanagem rola, solto vem, vai Carro com vidro fumê, ninguém sabe o que faz As que falam sentantinha já praticam a modinha Em cima do capô que essas novinha pira Senta vai, senta vai, no colinho do papai Senta vai, senta vai, vai O senta vai, senta vai, no colinho do papai Senta vai, ou no colinho do papai O senta vai, senta vai, no colinho do papai O senta vai, senta vai, no colinho do papai O sumigão chegou! Wellington Cedês, conquistando o Brasil Mais um sucesso que dá no CD do garoto suigão Sabaquelas, mina, cachorra, piranha e sapeca Então, então, então pode trazer elas Que a gente dá o trato, põe o play, lhe bota nela Então, cancela, moça de família certa Então, cancela, moça de família certa Minha meta na favela é só pegar a mulher perversa Que eu sou a, adestrado de cadela Que eu sou a, adestrado de cadela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Wellington Cedês, conquistando o Brasil Adestrado de cadela Adestrado de cadela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Esse é o swingão O rei dos paredões Sabe aquelas, mina, cachorra, piranha e sapeca Então, então, então pode trazer elas Que a gente dá o trato, põe o play, lhe bota nela Então, cancela, moça de família certa Então, cancela, moça de família certa Minha meta na favela é só pegar a mulher perversa Que eu sou a, adestrado de cadela Que eu sou a, adestrado de cadela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Que eu sou a, adestrado de cadela Que eu sou a, adestrado de cadela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Nós pega, bota na checa e depois solta na banguela Wellington Cedês, conquistando o Brasil Brasil MF Empreendimento Wellington Cedês, conquistando o Brasil Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar atenção Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar atenção E ela tomou todas e já tá meladinha Olha como bate o tubo dessa novinha E ela tomou todas e já tá meladinha E ela tomou todas e já tá meladinha Olha como bate o tubo dessa novinha Sarra bumbum no paredão 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 Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar a atenção Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar a atenção Eu disse, ela já tomou e já tá meladinha Olha como bate o bumbum dessa novinha Ela tomou todas e já tá meladinha Olha como bate o bumbum dessa novinha Bora novinha senhor! Sarra bumbum no paredão Tarra bumbum no paredão Para meu parceiro Neto de sonho Tarra bumbum no paredão O ocho no paredão Tarra bumbum no paredão Tarra bumbum no paredão Wellington CDs Conquistando o Brasil Esse é pra tocar em todos os paredões Repertório novo do Garocinho Por mais um sucesso Esse é o Garocinho E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora Toma não adianta Tu volta menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o orecha mande malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o orecha mande malandra Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Wellington CDs Conquistando o Brasil Vai sentar Vai sentar Show! Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar Esse é o swing dos paredões Mostra do paredão E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu Tu pediu agora Toma Não adianta Tu volta menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o orecha mande malandra Ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o orecha mande malandra Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Contatos para o show 9813-9607 Show papai! Wellington C10, conquistando o Brasil Respeito, menino! Essa aqui é pra tocar em todos os paredonhas! Em cima do paredão é bolando sem parar De shortinho bem curtinho ela faz pra provocar Mostrando a pulpa da bunda toda sexy perde a linha Subiu em cima da mesa e começou a putaria Sarrando bumbu no ar Sarrando bumbu no ar Sarrando bumbu no ar Sarrando bumbu no ar Em cima do paredão é bolando sem parar De shortinho bem curtinho ela faz pra provocar Mostrando a pulpa da bunda toda sexy perde a linha Subiu em cima da mesa e começou a putaria Sarrando bumbu no ar 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 Bora mais um César Esse é o garotunhão Apaixonando seus corações Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Se ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Salão Júnior Cabeleleiro Alô meu parceiro Nete Edsonhas Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Wellington CDs Conquistando o Brasil Esse é o garoto swingão Falando de amor HP Estúdio E em três vezes eu sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tem aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tem aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo João João Wellington Zedez Conquistando o Brasil Esse é o garacinho Com meu peito gritando te amo 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 A CIDADE NO BRASIL